O que é a última semana para a compra de produtos da chamada linha branca com redução de IPI, o imposto sobre produtos industrializados. O prazo termina no sábado e os consumidores aproveitam os últimos dias de desconto. Já os comerciantes dizem que a medida foi tão boa que gostariam que ela continuasse. Para os vendedores é a chance de vender mais e melhorar o salário no fim do mês. Vendendo mais o salário sobe mais, sem dúvida. Já os clientes querem saber de economizar. Em alguns casos o desconto chega a 300 reais. Que deu uma diminuída boa, tem. Que abaixou bastante e vale a pena. A redução do IPI foi anunciada pelo governo federal em dezembro do ano passado. Quase sete meses depois os lojistas afirmam que as vendas cresceram. E hoje, se pudessem, deixavam tudo como está. Ah, com certeza, né? É um prazo indefinido aí, deixar para sempre. O mercado aqueceu em torno de 15, 20, até 30% em alguns meses. A medida que termina no sábado zerou o IPI de fogões e tanquinhos. Já as geladeiras tiveram redução de 15 para 5%. E nas máquinas de lavar o tributo caiu pela metade, de 20 para 10%. Os preços chamaram a atenção do Celso. Ele precisa de um fogão novo, mas não abre mão de pesquisar. Vale a pena pesquisar porque a diferença é grande entre uma loja e outra, né? Está quase fechando o negócio? É, ainda tem mais umas lojas para ver, né? Só vi três até agora, né? Vou dar mais uma pesquisada ainda. Apesar dos preços atrativos, os economistas alertam. Tem que tomar muito cuidado que essa redução do IPI não necessariamente significa que eu precisa comprar. O brasileiro é muito imediatista. E essa redução acaba induzindo a novas compras, que não necessariamente é o que ele precisa naquele momento. Ele vai criar uma nova dívida.